Nós estamos de volta e olha essa história. A Delegacia de Defesa da Mulher vai investigar uma denúncia de estupro feita por uma técnica de enfermagem de 24 anos contra um colega de trabalho. O crime teria acontecido dentro de um quarto no Hospital Beneficência Portuguesa em Rio Preto. A Melissa Alcântara teve acesso ao boletim de ocorrência e conta os detalhes desse caso. Mel, boa tarde novamente pra você. Chocante isso que a gente traz agora pro pessoal de casa, né? Pois é, Jéssica. Olha, segundo as informações do boletim de ocorrência, essa técnica de enfermagem trabalha pra uma empresa que presta esses serviços de acompanhante a pacientes em hospitais. E ela relatou o seguinte, que três dias atrás estava aqui a trabalho, então em um dos quartos do hospital e que de repente este homem que tem 39 anos, o Zé enfermeiro aqui da instituição, entrou no quarto, a levou até o banheiro e a estuprou. Ela disse que ficou muito abalada, com muito medo e vergonha e por isso não contou sobre o episódio pra ninguém. Aí o que aconteceu, ontem ela retornou aqui pro hospital, novamente a trabalho, por conta dessa empresa que ela atende então. E ela disse que estava sentada na poltrona, Jéssica, quando viu novamente esse enfermeiro entrar no quarto. Ela mexia no celular e ela informou a polícia que nesse momento ligou pra chefe dela e deixou a ligação aberta. Esse enfermeiro então chegou mais próximo a ela, deu um puxão, ficou entre as pernas dela, quando percebeu que o telefone estava com uma ligação em aberto. Ele falou ali alguma coisa pra ela, fez alguma ameaça e saiu. Ela correu então pro banheiro e se trancou. E foi a chefe que acionou a polícia militar. Os policiais vieram até o hospital, ela ainda estava dentro do banheiro. O policial que atendeu a ocorrência contou ainda que precisou acalmá-la, tranquilizá-la, pra que só depois ela abrisse a porta e contasse o que aconteceu. Todos foram encaminhados para o plantão policial. Lá o delegado entendeu que não houve flagrante, porque o crime teria acontecido então três dias atrás. E essa história de ontem teria sido uma tentativa, mas registrou o boletim de ocorrência, apreendeu ali as roupas tanto da enfermeira quanto do enfermeiro para a perícia. Ela foi encaminhada para o Hospital da Criança e Maternidade aqui de São José do Rio Preto, que realiza aí todo o protocolo de atendimento médico no caso de estupro. A Delegacia de Defesa da Mulher, como você disse, vai investigar o caso para entender o que aconteceu, se houve ou não crime, o que foi que se passou aqui dentro da instituição. Por meio de nota, a assessoria de imprensa da Beneficência Portuguesa, diz que lamenta e repudia qualquer ato de violência, que já está apurando também internamente este fato. está também prestando todo o auxílio, toda a assistência que a polícia precisa para o esclarecimento deste episódio, e que enquanto tudo não for aí colocado em pratos limpos, vamos colocar assim, esse funcionário fica afastado dos serviços aqui na instituição. Jéssica afirmou ainda que nunca aconteceu um episódio como esse aqui no hospital. Voltamos com você. É uma situação até difícil de se tratar, porque a gente sabe que o hospital em Rio Preto tem grande referência de grandes profissionais, excelentes profissionais, e realmente se constatar aí que essa história é verídica, é preciso tomar realmente todas as providências que já estão sendo tomadas, inclusive, né, Mel, até para a segurança também dos outros profissionais. E a gente vai continuar, claro, acompanhando toda essa história. Mel, obrigada pelas informações, um ótimo trabalho.